Eu acho que temos que melhorar a infraestrutura, a segurança e também melhorar a educação das pessoas. Menos poluição sonora e audiovisual. Eu moro no 1º de maio, Morumbi. Isso, tem muita poluição, as pessoas não respeitam ninguém, falta de reformas nas praças, postos com poucos médicos. Atendimento precário, a gente fica por último sempre. Ah, tem outra coisa também. Alguns motoristas de ônibus já teve caso de que eu dei o sinal pro motorista parar e ele não parou, passou reto. E também já teve caso de que eu entrei no ônibus porque eu fiz muito sinal pra ele e daí ele ignorava os passageiros lá fora. Eles davam sinal e ele não parava. Eu acho que isso também podia melhorar os motoristas. Eu desejo muita prosperidade, muitos empregos e igualdade pra todos, menos racismo, mais paz na sociedade.